Mael CDs, divulgando sempre os nomes Então toma fiaba, agora eu quero um troco Tá se achando muito, mas você é boa Não preciso ser só teu pra te ter de novo No meu coração você não entra mais Mas na minha cama atrás da mão que a gente faz No meu coração você não entra mais Mas na minha cama atrás da mão que a gente faz É só o saco a minha Em nome de sua música record Vem, vem com a gente que é sucesso Querem algo sério com você Só se eu tivesse doido Eu beijando só você E você passando um rodo Tô certo que cê faz gostoso Mas de tampa mafiada agora eu quero um troco Tá se achando muito, mas você é boa Não preciso ser só teu pra te ter de novo No meu coração você não entra mais Mas na minha cama atrás da mão que a gente faz No meu coração você não entra mais E no meu coração você não entra mais Mas na minha cama atrás da mão que a gente faz No meu coração você não entra mais No meu coração você não entra mais Mas na minha cama atrás da mão que a gente faz Cê é a brusaca Cê é a brusaca Estamos junto Do nosso jeito né pessoal Bacana demais Vamos sair aqui de Minas Gerais Que eu não sei de onde elas são E vamos subindo até Ali pro lado do É Timóteo Ali pra frente ali Aqui em Minas Gerais Estamos em Minas Gerais Hoje é só uns 15 minutinhos Mas se beirar 4 mil visualizações Em 15 dias nós vamos fazer uma carreta na live E começa todo dia às 19 horas Tá Aqui no nosso canal Com aquele chat bacana Se me mandar alô Um abraço aí para nossos amigos aí Todos aí Davan Ferreira Juan de Souza Canal Nostáudico Maria Fátima Correia Um abraço para Silvana Braga Trazendo o melhor do gospel aqui também Isso aí pessoal Vamos continuando aí E vamos compartilhar aí Para a gente atingir A pontuação Beirando 4 mil Ali na Chega Faz uma carreta E uma live De 60 minutos Tá Tamo junto Solta aí Mael CDS Divulgando sempre os melhores O louco nosso velho né Reginaldo Minho Vem Ô paixão Tem a cruzaca Fui esquecido Sei que tudo acabou Tá tão difícil Difícil pra mim Esquecer o fim Do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer O mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de Me diga Que vai lembrar Dos meus festes Todo dia E vai sentir saudade Na minha companhia Então Antes de Me diga Agora é hora de Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer O mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Vai se arrepender Então Então Antes de Me diga Aqui vai Aqui vai lembrar Que vai lembrar Todos meus festes Todo dia E vai sentir saudade Da minha companhia Então E não me lembra Porque a récord Alô Ramonovic Alô, Pablo! Alô, Tareche! Vem! Faz uma semana que eu não deito na minha cama Já não lembra da gente fazendo amor E nesses sete dias, teve tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus stories pensa que eu tô bem Mas se ele pudesse ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que eu te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito grita É mentira, é mentira, é mentira Se eu te ver também aí Eu tô fugindo a minha vida Saudade na hora revi É mentira, é mentira, é mentira E faz uma semana que eu não deito na minha cama Já não lembra da gente fazendo amor E nesses sete dias, vi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus stories pensa que eu tô bem Mas se ele pudesse ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que eu te esqueci E o fim foi a melhor saída O coração no meu peito grita É mentira, é mentira, é mentira E eu te ver também aí Eu tô fugindo a minha vida Saudade na hora revi É mentira, é mentira, é mentira Quando digo que eu te esqueci Quando digo que eu te esqueci E o fim foi a melhor saída O coração no meu peito grita É mentira, é mentira, é mentira E se eu te ver também aí Eu tô fugindo a minha vida Saudade na hora revi É mentira, é mentira, é mentira É mentira, é mentira Você tá pensando em deixar ele pra ficar comigo Mas eu peço da emoção de viver um amor proibido Eu não tô nem aí em ser o seu amante Deixar pra ele o papel de fiel Ele que cria a abelha, mas sou eu que roubo o meu E deixa tudo em off E esse nosso love O que é intestino, ninguém suspeita E deixa tudo em off E esse nosso love É só no escurinho que a gente se beija Na rua a gente é amigo Mas não quase se deseja Me chama Catarina e vem Esse é inédito, menino, vem Você vai ter sucesso, bebê Mas vai rodar o braço inteiro, vem Você tá pensando em deixar ele pra ficar comigo E mais eu Eu gosto da emoção de viver um amor proibido Eu não tô nem aí em ser o seu amante Deixar pra ele o papel de fiel Ele que cria a abelha, mas sou eu que roubo o meu E deixa tudo em off E esse nosso love O que é intestino, ninguém suspeita E deixa tudo em off E esse nosso love É só no escurinho que a gente se beija E deixa tudo em off E esse nosso love O que é intestino, ninguém suspeita E deixa tudo em off E esse nosso love É só no escurinho que a gente se beija Na rua a gente é amigo Mas não quase se deseja Bacana pessoal As irmãs Bruzaca 2021 pra 2022 Aqui no Bus Stop Show Vamos Vamos pra carreta, né Na live, hein pessoal Beirando 4 mil visualizações Em 15 dias Valeu, fui E aí E aí